Tá cansado de pegar Pokémon e tirar Pokestop? Agora não mais, compre Pokémon GO Plus automático e recarregável. Com Pokémon GO Plus você pode ganhar muito XP e poeira estrelar e conseguir Pokémon Shines de forma automática. Link na descrição. Galera, é o seguinte, hoje tem a nova atualização para Pokémon GO que é a versão 0.163.0 E eu vou estar ensinando vocês a estar atualizando o Pokémon GO dentro do aplicativo do Vimoso, beleza galera? Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa like nesse vídeo para estar ajudando, porque galera, eu estou sempre trazendo atualizações para vocês aqui do jogo e também estou sempre ensinando vocês a estar usando o Fly GPS dentro do aplicativo do Pokémon GO, beleza? Então, se você não está usando o Fly GPS, pessoal, corre aí no primeiro link na descrição, tá escrito aí como usar o Fly GPS dentro do Pokémon GO. É um vídeo muito atualizado, explicando para vocês como instalar o aplicativo do Fly GPS para você conseguir jogar isso sem sair de caso. Um vídeo atualizado, funciona em todos os Android. Então, pessoal, veja o meu vídeo aí que eu ensinei vocês o tutorial bem completinho mesmo. O vídeo lá, o tutorial, eu ensino passo a passo, tá? Eu ensino vocês a instalar os aplicativos que eu uso para estar usando o Fly GPS, ensino detalhe por detalhe. Hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a estar baixando a última versão atualizada, tá? Ó, parece que parece um Pokémon GO aqui, um Carvanha. Vamos ver se ele é Shine? Não, não é Shine, mas tudo bem, né? Só vamos aqui conferir, não vai que ele brilha, né, pessoal? Então, tem que sempre dar aquela conferida rapidamente. Então, hoje, pessoal, vamos parar de enrolação. Vou ensinar vocês a estar atualizando o seu jogo na sua última versão, que é a versão 0.163.0, beleza, galera? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão abrir o seu aplicativo do Vemos, ok? Depois que vocês abrirem o aplicativo do Vemos, vamos desinstalar aqui a versão desatualizada. A versão que eu estou usando aqui é a versão 0.161.0, ok? Vamos desinstalar essa versão e vamos instalar a versão mais recente. O aplicativo que a gente vai usar aqui é esse aplicativo aqui do APK Mirror. No vídeo tutorial, tá? Se você não viu o vídeo tutorial de como instalar Fly GPS, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Só você clicar aí, vídeo de como instalar Fly GPS atualizado. Só você clicar nesse link aí e você vai diretamente para um vídeo que eu ensino vocês um passo a passo bem completo, tá? Aí, nesse vídeo tutorial, eu ensino vocês a instalar vários aplicativos. E um desses aplicativos aqui é o aplicativo do APK Mirror, tá? Então, corre lá se você não viu o vídeo de como instalar o aplicativo do APK Mirror para você sempre atualizar o aplicativo do Pokémon GO pelo aplicativo do APK Mirror. Então, vamos lá, pessoal. Já desinstalhamos aqui o aplicativo do Pokémon GO. Agora, você vai estar clicando no APK Mirror para você estar baixando a última versão do Pokémon GO. É só você clicar aqui nessa barrinha de pesquisa e você vai escrever aqui, né? Pokémon GO. Quando você escrever Pokémon GO, só pesquisar, pessoal. Vai aparecer aqui as últimas atualizações. E, ok, pessoal. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês prestem muito atenção nessa parte aqui, pessoal. Porque muita gente tem dúvida quando vai fazer a instalação e acaba baixando o aplicativo errado, a versão errada. E você não consegue fazer a instalação. Percebe que tem duas atualizações aqui, né? Que é a Pokémon GO, Samsung e Galaxy App. E a de baixo aqui, que é a versão Pokémon GO e o número da versão aqui somente isso. Então, você sempre vai baixar a versão que só tem a numeração aqui e o número. Que é a versão Pokémon GO 0.163.0, tá? Então, você sempre vai baixar a versão aqui que só está escrito o nome do jogo e a versão na frente, tá? Não vai baixar se está escrito Samsung Galaxy App versão, tá? Preste muita atenção quando você for fazer o download da sua versão, ok? Vamos aqui, então, estar baixando a versão normal, a versão correta, tá? Quando você clicar na versão correta, pessoal, vai aparecer aí alguns links para você estar baixando a versão, tá? Você vai descer um pouco para baixo aqui e vai olhar as versões que tem aqui. Pessoal, agora preste muita atenção para você baixar a versão correta. Sempre, pessoal, notem a versão que você vai fazer o download para você fazer a instalação, antes de você fazer a instalação, ok? Então, a versão, sempre que é a versão que dá certo para instalar dentro do aplicativo do Vamos, é a versão V7A, que eu vou deixar em destaque aí para vocês, tá? Sempre baixe essa versão, a versão V7A. Então, vamos fazer a instalação da versão V7A. Então, você clica na numeração aqui em vermelho. Quando você clica na numeração em vermelho, é só você procurar aqui onde vai estar escrito Download APK. Eu ensino vocês, pessoal, o tutorial completinho no meu vídeo tutorial de como instalar FlyGPS no seu Android 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Muito atualizado. Então, dá uma olhadinha no meu vídeo de como instalar FlyGPS se você não está usando, porque vale muito a pena você fazer o download e estar usando aí FlyGPS, ok? Quando você viu aqui que terminou o download, vai aparecer para vocês aqui a notificação aqui em cima. É só você clicar aqui na notificação e ok. Agora, você pode clicar e fazer a instalação. Percebe aqui, pessoal, que quando você baixar a versão V8A, essa versão não consegue fazer a instalação, tá? A que está pedindo para verificar, não sei o que. Ok, clica em aceitar aqui o que pedir, tá? Beleza, sem erros aqui. Então, pessoal, quando você baixar a versão errada, ela não vai fazer a instalação dentro do Vemos, tá? Então, por isso que é muito importante você fazer a instalação do aplicativo corretamente, tá? A versão V7A. Sempre você nota isso quando você for fazer o download, tá? Porque a versão V8A, ela não faz a instalação. No caso, agora, até que estou mostrando, instalando. Se fosse a versão errada, ia mostrar o aplicativo não instalado. Mas, como a gente baixou a versão correta, a aplicativo aqui, instalado. Agora, você pode clicar em concluído. E agora, pode ver que já instalou aqui o aplicativo do Pokémon GO atualizado. Agora, tudo certo. Vamos entrar, então, no aplicativo do Pokémon GO. Mas, antes, né, pessoal, ativem o seu Fly GPS. Clica aí para ativar o seu Fly GPS, tá? No vídeo tutorial, ensino vocês passo a passo a instalar esses aplicativos aqui tudo corretamente, tá? Só você dar uma olhadinha no vídeo que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Ok, vamos aqui, então, ativar o Fly GPS. Depois que vocês ativou o Fly GPS, agora vocês vão clicar no aplicativo do VFIM, tá? Então, pessoal, dá uma olhadinha no meu vídeo tutorial para vocês entenderem como que faz para instalar esses aplicativos aqui do VFIM, Fly GPS, tudo mais, tá? Vamos clicar, então, nas três opções. Na primeira, na segunda e na terceira, tá, pessoal? Então, isso aqui está bom para vocês entenderem como faz para você entrar pela primeira vez com a sua conta dentro do aplicativo do Pokémon GO. Vocês têm que clicar nas três opções aqui do VFIM, tá? Na primeira, na segunda e na terceira. Depois que vocês clicou, vocês vão estar abrindo o seu Pokémon GO, tá? Vai pedir para vocês colocar uma data aqui, vocês colocam que vocês são maior de idade para estar ativando, né, para vocês conseguirem colocar a sua conta do Google, tá? Vamos colocar que nós é maior de idade e ok. Beleza? Confirma aqui, jogador existente, conta do Google. Aí você vai colocar a sua conta aí, né, no caso. No caso, eu já tenho aqui adicionado a minha. Então, eu só vou clicar aqui para a minha conta entrar, ok? Pode ver que, pessoal, já mostrou aqui o jogo atualizado. Prontinho, o jogo já está entrando. Vou até tirar uma print aqui. Apareceu aqui vários Pokémon aqui na neve. Nossa, que da hora, cara. Ficou muito legal aqui essa entrada aqui para o jogo. Vamos ver aqui, para vocês verem aqui a atualização. Pode ver agora, está funcionando aí perfeitamente. O aplicativo atualizado, como eu estou entrando pela primeira vez, vai aparecer aqui alguns mensagens. Tudo bem, vai demorar um pouquinho para carregar o mapa, mas ok. Já carregou aqui para vocês verem aqui, está andando aqui normalmente, para onde eu quiser, está me movimentando aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.